Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui do Oralto Implantes e hoje nós vamos falar justamente dos nossos implantes dentários aí. Então para todo mundo que vem fazer uma avaliação, vem conhecer a gente, a gente vai precisar de alguns examezinhos prévios, a gente já faz uma análise radiográfica aqui na clínica mesmo para nós poder conversar melhor. Muitas vezes a dúvida é, ah eu perdi os dentes faz muito tempo, uso uma proxy móvel que eu tenho que tirar e colocar que me incomoda, não me passa segurando, isso não me dá qualidade de vida e quero modificar isso. Dá para fazer isso? Dá sim. Então o que a gente precisa aí? Ver se aqueles dentinhos ali que foram perdidos, a base deles, a base óssea está presente ou já se foi. Se ela foi perdida, a gente vai ter que trabalhar com enxerto ósseo. É uma cirurgia que é feita previamente ao nosso implante. Então a gente vai ter que ter essa conversa para analisar isso. Mas no final o resultado é o mesmo, no final tu vai ter os implantes com os dentes fixos, com total qualidade, segurança para poder morder, mastigar, sorrir à vontade aí, para já estar aí com uma nova autoestima realmente, porque daí tu não vai ter mais nenhuma insegurança, tu vai poder morder com qualidade firme e forte, e eles não vão mexer, não vai alterar a cor 100%. Então é uma coisa muito comum. Assim como o pessoal também pede, ai quando vai fazer cirurgia ou implante dói, eu costumo brincar com o pessoal assim que é como se fosse cumprimentar. Tu vai sentir que estão mexendo, vai sentindo que tem uma pressão, mas tu não vai ter nenhuma dor durante o procedimento. Porque tem gente assim, ai eu tenho muito medo, tenho trauma, hoje mesmo a gente estava conversando aí com um rapaz bem novo, por sinal, mas mesmo assim ele teve experiências que não foram legais e ele optou por fazer com sedação. É uma opção que a gente tem aqui na nossa clínica, onde vem o doutor, o médico que é anestesista, e daí a gente pode fazer a nossa cirurgia com o paciente dormindo e acorda só no final já com toda a cirurgia realizada, tudo prontinho, para daí realmente quem não quer ver nada, quer ficar 100% tranquilo e só acordar ali quando tiver todo o trabalho já realizado, é uma opção que você tem aqui na hora única também. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, para nós estar marcando uma consulta, marcando uma avaliação, para nós estar esclarecendo elas e realizando aí o sonho de ter um sorriso perfeito, porque agora não tem mais nenhuma desculpa não. Fico no aguardo de vocês, um grande abraço, fiquem com Deus!